Olá pessoal, aqui quem fala é Roger Pansieira, professor do inglês do Pré-Vestibular Popular Alternativo. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a prova de inglês do vestibular do FSM. Bom galera, a prova dos últimos anos tem se mostrado bastante interpretativa e pouco gramatical. Ou seja, grande parte ou toda a prova é baseada na interpretação de texto e a presença de questões que envolvem gramática diretamente não apareceram na última prova. E eu acredito que essa tendência vai se manter nessa edição. Sendo assim, o nosso principal enfoque deve ser na melhor maneira de interpretar esses textos da prova. Lembrando que esses textos são bem mais complexos que os que nós temos no Enem. Vamos falar então sobre algumas dicas para facilitar a leitura de vocês. Primeira dica, não leia todo o texto. Tente focar no título, subtítulo e em uma leitura rápida, superficial, procurando palavras conhecidas. Também sublinhe essas palavras. Dica número 2, antes de ler o texto, leia as questões que são referentes a esse texto. Muitas vezes, você poderá refinar bastante o seu pensamento e conectar melhor a leitura com a interpretação. Dica número 3, uma imagem vale mais que mil palavras. Ou seja, se houver uma imagem, tente entender a razão de ela estar nesse texto. Busque também as informações extras, como fonte do texto, data de publicação e onde esse texto foi originalmente publicado. Dica número 4, nas provas dos últimos anos, a presença de textos de popularização da ciência foi bastante expressiva, bem como tiras em quadrinhos. Textos de popularização da ciência são basicamente notícias que buscam informar a população em geral sobre novas descobertas científicas. Sites como a BBC e a ABC News são fontes frequentes de notícias assim. Vocês têm o link aí na tela desse site, se vocês quiserem dar uma olhada lá para dar uma praticada e ver como é que são as estruturas desse texto, seria uma boa ideia. Dica número 5, a presença da gramática pode aparecer através de referentes que buscam informações dentro do texto. Geralmente, elas são voltadas para pessoas, instituições ou sujeitos centrais no texto. Podemos ter também a presença dos verbos modais, através do sentido que as palavras expressam no texto, como, por exemplo, a expressão de opinião, sugestão, habilidade, etc. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que todos vocês tenham uma boa prova. Bons estudos! Música 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 Música